E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo E aí galera, Manny Gacha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E neste galera eu estarei fazendo o tutorial desta sala aqui galera Pra vocês fazerem na casa de vocês, com certeza vai ficar muito épico Como vocês estão vendo aqui né, nós temos aqui um sofá com uma mega TV de tela plana aqui de 100 polegadas eu acho Nós temos aqui uma área com lareira, muito bonita também né, com estilo meio moderno e tudo mais Essa parede aqui de gelo, com pinturas, também ficou muito da hora E essa outra parede aqui normal, de janelas normais né, tudo mais, beleza? Bom galera, peço pra você ir apoiar este vídeo aqui, o canal e a série né, de construções com o seu like Se você curtiu, compartilhar com seus amigos, porque provavelmente se você gostou seus amigos também vão gostar E se inscreva no canal né, se ainda não for inscrito pra receber os novos vídeos, beleza? Muito bem então galera, sem mais remoras, partiu pro tutorial, vamos nessa, bora lá Muito bem galera, vamos começar aqui com os seguintes blocos tá, o concreto cinza claro, a lã cinza, a laje de quartzo O carpete cinza, o carpete cinza claro, a nether rock, a pederneira, o bloco de quartzo e a escada de quartzo tá ok? Muito bem, a gente vai começar fazendo uma parede aqui ó, de concreto cinza claro, você pode usar a qualquer bloco que você preferir Tá, vamos lá, começando com quinze blocos aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Vamos levantar cinco de altura, já temos um, então só mais quatro Dois, três, quatro, cinco Beleza, podemos preencher, tá, como se fosse uma parede normal da sua casa Para a sala né Muito bem, terminado Vamos levantar mais uma, tá, então pra gente ficar com seis Beleza, uma parede com seis blocos, um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora galera, a gente vai fazer o seguinte ó, vamos contar vinte e um blocos ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove, vinte Vinte, 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 vinte um não, vinte Olha só, vinte blocos Pra gente ter uma sala aqui de quinze por vinte Tá legal? Olha aí Beleza, e vamos levantar a mesma altura de blocos, tá Ou na verdade você não precisa levantar Tá, não precisa levantar porque aí na sua casa Você vai fazer a cada parede customizar de uma forma né As janelas e tudo mais O intuito aqui é somente fazer a mobília Então basicamente é isso, só vou dar a limitação pra vocês Porém, essa parede aqui seria bom vocês fazerem né Porque a gente iria precisar Essa daqui E também essa daqui ó Três, quatro, cinco, seis, tá Só essas duas aqui Os extremos Você As que tem quinze blocos né De A medida Você fecha a parede As outras você pode deixar aberto mesmo Muito bem, feito isso Agora a gente vai fazer o seguinte Olha só Equipe aí a estante e a escada de joz de pedra E faça o seguinte Olha só Vem bem no meio e coloque uma escada Agora É... Aí você pega a laje E coloque uma, duas pra cada lado Tá legal? Desse jeito Agora pega a estante Uma, duas, três Quatro Uma, duas, três Quatro E bem aqui em cima Passe a lã Tá legal? Agora pode pegar a lã preta Onde é que ela está? Aqui E passar aqui ó Ok? Vai ficar parecendo uma televisão É pra ficar assim mesmo Beleza? Muito bem, continuando Vamos contar aqui ó Um, dois No terceiro vamos colocar a lã cinza Para ficar desse jeito aí Se você achou que ficam muito na frente Pode colocar mais por aqui Colocar um bloco pra trás Opa É aqui E deixa assim E aumente mais um pro lado também Ou seja, do lado de fora aqui da estante Vai ficar assim Eu acho que ficaria mais bonito se deixasse maior aqui Aí você pega a laje de quartos E passa aqui ó Olha aí Beleza? Fica perfeito né galera? Fica muito show Porém A gente pode fazer maior ainda tá? A gente pode fazer o seguinte Tiramos tudo isso daqui Aqui na frente ó Com o carpete É... Cadê? Cadê? Preto E branco A gente pode fazer Ou melhor Preto e cinza Vai ficar melhor A gente faz assim ó Desse jeito E agora Aqui do lado de fora A gente faz o sofá Olha aí Ficou mais style né? Ficou show Muito bem Agora a gente deixa um espaço aqui de Um, dois, três Quatro blocos E no quinto A gente vai fazer isso daqui ó Um Ó o bloco do meio Ficou bem na estante Então o bloco do meio aqui Fica bem na estante Dois Desse jeito aqui Tá legal? Pegamos novamente O carpete preto ó E podemos fazer isso daqui Ah, peraí Ah, peraí Pra ficar mais bonito Pode fazer assim Vai ficar maior E depois a gente faz Isto daqui ó Seguinte, olha aí Que da hora que ficou Muito bem Muito bem agora A gente vai fazer o que galera Olha só Vamos pegar o quartzo E a escala de quartzo Tá Vamos Quebrar aqui ó Ahn Um, dois, três E quatro Blocos A gente coloca Um, dois, três, quatro, cinco Desse jeito Quartzo aqui E aqui Aqui também Desse jeito É A gente passa Agora Escada aqui E aqui E bem em cima Mais uma vez O quartzo Tá legal? Aqui pode colocar a escada Onde é que tá lá de quartzo E a laje a gente passa Aqui na frente Desse jeito Cadê o painel De vidro de dê preto A gente coloca aqui Na frente do fogo ó Perfeito galera Por trás Que logicamente Vai fechar Eu recomendo usar O tio de pedra Pra deixar um detalhe mais Rústico Né Desse jeito Aí depois você Afunila Desse jeito Aqui E faz uma chaminé Onde é que tá a escada Aqui Aí Perfeito Deixa eu colocar aqui também Perfeito galera Ficando Desse jeito Seguinte agora Eu vou fazer o que? Vamos pegar Por exemplo Cadê? 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 A madeira de eucalipto Ah tá aqui Madeira de eucalipto E folhas de carvalho né A gente coloca Por exemplo aqui ó Uma, duas Assim E uma, duas Três Uma, duas Folhas de Aqui do lado Boa E boa Tá legal? Ficou da hora né? Muito bem E agora a gente só precisa Modificar aqui No caso Eu vou usar O Pilar de quartzo Que vai ficar muito legal A gente vai fazer assim ó Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente faz É a gente coloca Por exemplo Um assim E outro de lado ó As listras dele ó Um de frente Outro de lado Pra ficar um na horizontal E na vertical Ó E a gente vai alternando Beleza? Em toda essa região Vai ficar muito legal Vou fazer isso então rapidão E já volto pra gente continuar né Pra gente ver o resultado final Como que ficou Muito bem galera Terminei E olha aí como que ficou Caraca Se liga Nessa Sala aqui galera Ficou Insano Ficou muito bonito Deixa eu tirar essa parte Da chaminé ali Ficou muito bonito Combinou demais As cores E tudo mais E ficou bem espaçosa né Bem grande Isso também É muito da hora Bom eu acho que eu poderia Colocar um vidro aqui Só pra gente Fazer diferente aqui né Deixar mais legal Fazer o seguinte então Vou levantar aqui Fecho por aqui Vamos fazer algumas janelas ó Acho que Uma, duas, três Uma, duas, três Tá Deixa eu começar aqui De cinco em cinco galera Coloquei Vai ficar melhor Vai fechar certinho né Afinal Olha só Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Bem melhor Deixa eu ver Aí Caraca Ficou muito show Olha só Nessa outra parte aqui A gente pode fazer assim ó Deixa eu pegar aqui A moldura Onde é que ela está Aqui A gente pega Isso daqui ó Por exemplo Isso daqui O relógio né A vara Um arco Talvez E Isso daqui Deixa eu te colocar aqui ó Deixa eu tirar um de cada ponto Olha aí Só a decoração né Eu acho que ficaria legal Certo galera Outra forma também De fazer uma parede legal É o seguinte ó Você pega O gelo Vou precisar também Mais daqui A gente faz assim ó Um, dois, três Quatro Tá Eu vou ter que tirar tudo isso daqui Vou mostrar pra vocês Ó Um, dois, três, quatro Depois um, dois, três Um, dois, três E um, dois, três, quatro, cinco Ó E levantamos Na mesma altura Olha aí E aqui logicamente A gente completa né Com o pilar de quartos Desse jeito aqui Boa E boa Perfeito Vou levantar rapidão aqui E fica Assim Olha aí Tem dois tipos daí Pra quem quiser né Caraca Ficou muito show Pera aí Deixa eu pegar umas pinturas Pra gente pôr ali Só pra gente ver Deixa eu colocar algumas pinturas aqui Olha só Repetida não né Por favor Caraca Boa E mais outra aqui Aí cada um coloca a pintura que preferir né E se quiser usar a pintura também Muito bem E agora sim então galera Ficando por aqui Muito obrigado Muito obrigado Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Dessa sala Se curtir Não esqueça de apoiar Com seu like Os vídeos né Esse vídeo aqui Se quiser mais Doutorado assim também Apoie com like E deixe seu comentário E compartilhe com seus amigos Também Beleza Eles que curtem Fazer casa e tudo mais Era isso então galera Valeu Vários vídeos de Minecraft Aqui todos os dias E Tchau Tchau Até o próximo vídeo Que vai ter ainda hoje Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri